ORIO JUNGLE 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 E se você está competindo com outros inscritos teóricos, você também irá aprender muito sobre as coisas que você acha que é verdade em seu universo, mas não é. Então depois desse vídeo, acesse o primeiro link na descrição para baixar o aplicativo e que comecem os jogos. Mas ok né, depois desse presente incrível para vocês, vamos para o assunto principal. Atenção, essa teoria é construída através de argumentos científicos reais juntamente com a lógica do desenho. Quero lembrar que Homeworld possui uma tecnologia avançada e pode fazer muita coisa. Não desiste do vídeo, pois ela é o mais importante de todos que eu já fiz e será a primeira parte da teoria da diamante branco que está no dia 31 de dezembro. Pelo menos eu acho né, leia a bula. Então, esses dias eu estava olhando minhas teorias antigas, não as que vocês viram aqui no canal e sim algumas que eu não consegui terminar. E eu estava observando justamente isso, o porquê que eu não consegui terminá-las. Ah é, para quem não sabe eu tenho o caderninho que eu anoto todas as teorias que eu penso. Quem assiste as lives aqui do canal já viu bastante esse caderno. E eu estava pensando em uma forma de conseguir salvar essas teorias, porque mano, tem coisa lá que é simplesmente genial. Então para isso eu fiquei dias pensando no que eu poderia fazer com elas. Sério, eu precisava descobrir algo que estava faltando para cada peça se encaixar. Mas lógico que não eram todas as teorias de uma vez né, era uma teoria ali e outra teoria aqui. E assim eu iria resolvendo vários mistérios. E até aí tudo bem, eu estava resolvendo as teorias, um por um a tals. Até que um belo dia eu estava no colégio em uma aula bem chatinha de física. E como eu já estava passado por média e eu já sabia do assunto. Quero deixar isso bem claro. Eu resolvi pegar o meu caderno de teorias e pensar em alguma coisa. E lá eu fui para o meu mundo. Autos teorias surgindo até que do nada o professor falou uma coisa que me fez pensar em uma coisa que realmente não faz sentido nenhum em este universo. Ele disse. Na física nada se cria, tudo se transforma. Provavelmente você já ouviu essa frase, certo? Mas enfim, o assunto que nós estávamos estudando era a energia. No caso, energia cinética, energia potencial, blá blá blá. E por mais que pareça besteira, eu aprendi uma coisa bem importante nesse assunto. Tudo necessita de energia. E essa energia precisa vir de algum lugar. E ela não pode simplesmente ser criada. E com isso, junto com aquela frase, me fez pensar em uma coisa extremamente importante em este universo. Mas que ninguém dá a mínima pra ela. Uma coisa que aparece em todos os episódios da série, mas ninguém sabe quase nada sobre isso. Algo que se vê lá quando as gems foram criadas, estará lá até a sua extinção. Algo que se não existisse, as gems não teriam nenhum poder. E eu estou falando da misteriosa magia. E por incrível que pareça, pensando nisso eu consegui criar a teoria incrível sobre a origem das gems. Mano, olha que insano. Eu não sei como ninguém pensou nisso antes, mas uma coisa super importante que pode nos dar muitas respostas sobre como as coisas funcionam neste universo é a magia. Cara, pense comigo. A magia, o poder das gems, é usado para invocar armas, mudar de forma física, usar seus poderes. Mano, até a forma física dela é sustentada por magia, né? Feita de luz e tal. A magia é literalmente o que faz as gems funcionarem. E não é só isso. Como as gems não precisam comer ou beber água, elas obrigatoriamente não consomem energia. Ou seja, a energia das gems é completamente formada por magia, que vem de suas pedras, obviamente. Mas aí é que tá, né? Como eu falei, a energia não pode ser criada do nada. As pedras não funcionam como um tipo de gerador, pelo menos é impossível para a física. Então, a energia não pode ter sido criada dentro da pedra. Mas se não é da gem, de onde vem essa magia? E aí é que está o grande mistério. Na verdade, é aí que está o grande erro. Todos nós pensamos que a magia das gems vem de sua pedra. Mas, como eu falei, não tem como uma coisa gerar energia, ou no caso, magia, do nada. Olha, eu sei que os físicos vão ficar com raiva do que eu vou explicar. Mas é como você carrega o seu celular na tomada. Eu sei que são energias diferentes, mas é mais ou menos isso. A energia tem que vir de algum lugar. No caso do celular, ela veio da tomada que se armazenou na bateria. Cara, aqui tá muito científico esse vídeo, mas é isso aí. Enfim, a energia tem que vir de algum lugar. Seja de uma reação química ou de uma transformação mecânica, como é o caso dos moinhos de vento e tudo mais. Então, com isso podemos dizer que as pedras das gems são apenas receptores ou transformadores de magia. Ou seja, elas absorvem de algum lugar e transformam em energia para o corpo e as habilidades das gems. Mas de onde essa energia é absorvida? Hum, vamos parar pra pensar o seguinte. Nós, seres humanos, respiramos oxigênio. E esse oxigênio é o que faz nossos pulmões funcionarem. Essa é a mesma lógica que será usada para as gems. Elas absorvem magia e fazem suas pedras funcionarem. Agora me responda uma coisa. Onde encontramos o oxigênio? Isso aí, mano. Na atmosfera. Nós sabemos disso porque conseguimos respirar em todos os lugares, exceto onde não tem oxigênio. Como no espaço e em alguns lugares da Terra. Mas em praticamente todo lugar que você anda, tem oxigênio. Mas como é onde você quer chegar com isso, mano? Fala logo, caramba! Ah, ok, ok. Tá, vamos lá. Assim como o oxigênio que nós respiramos, a magia está em todo lugar. Mas em todo lugar mesmo. Tá, eu vou tentar explicar com uma historinha bem legal. Há muito tempo atrás o universo foi criado através de uma explosão. E antes que alguém fale, eu tô usando a teoria do Big Bang em este universo. Não significa que eu acredito nela na vida real. E tal. E nessa explosão foram criados vários elementos através de várias reações. O hidrogênio, o carbono, o oxigênio. Tudo que tiver na tabela periódica ou até mais. Só que antes de o Big Bang existir, existia a escuridão. Ninguém sabe ao certo o que tinha lá. Mas, e se tinha magia? No caso, a magia é algum tipo de elemento químico, beleza? Como o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, etc. Então, na escuridão do universo, a magia começou a se atrair e foi se concentrando em um único ponto. Foi tanta magia que se formou uma esfera quase como um planeta de gás. Era uma atmosfera tão densa, tão pesada, que a única opção era expandir. Então houve o Big Bang. Centenas de elementos sendo criados e a magia sendo espalhada por todo o universo. Tá entendendo o que eu tô falando, mano? Olha só, o Big Bang espalhou a magia pelo universo, beleza? Mas não o nosso universo. A magia ainda continuou no vazio. Porém, em cima desse vazio existia o nosso universo. Pense como duas dimensões. Um apenas existia no magia e outro existia no nosso universo. E talvez a magia, por ainda estar em sua realidade, continuou criando vários universos, um em cima do outro. Ou então apenas dimensões menores, criadas por causa de pouca concentração de magia. Às vezes as explosões eram maiores, criando uns universos maiores que os nossos. Ou então as explosões eram menores, criando universos bem pequenos, sei lá, do tamanho de um país, mais ou menos, do tamanho de um planeta. Então, olha só, talvez existe o conceito de dimensões alternativas a gente tiver no universo. Igual em Rick and Morty, ou Doctor Who, sei lá, Flash, que tem a Terra 1, Terra 2 e tal. E talvez com o avanço da tecnologia gem, Homeworld conseguiu entender como funcionam as dimensões e tenha começado a usá-las. E mano, nós já vimos muito desses outros universos menores. Na dimensão do Leão e do Lies, no Templo das Crystal Gems, na Galáxia Warp e etc. E talvez os portais que as gems usam, usem essa mecânica de interagir com outros universos. Mas já já eu falo sobre isso, vamos voltar pra magia. Só que daí tá fácil juntar as peças, né? As pedras das gems, misteriosamente, conseguem acessar a dimensão da magia e conseguem absorver o elemento. Então, olha só, não existe isso de magia, é tudo ciência, tá ligado? É isso, é como nós vemos nos filmes do Thor, ele explica que a magia é uma ciência, só que mais avançada, sei lá, ou assim. Mas nós podemos ir ainda mais além disso, descobrindo como funciona a criação das gems. E porque elas possuem conexão com a dimensão da magia. Sabe os jardins de infância, então? Até agora o que nós sabemos sobre o seu funcionamento é que os injetores preparam os lugares para as gems nascerem. Eles injetam um material estranho e bum, nasce uma gem. Mas e se eu te falasse que o que os injetores injetam na terra é magia? E digo mais, a magia no estado concentrado. Mano, vamos lembrar que a tecnologia de Homeworld é extremamente avançada, Então transformar um elemento no seu estado de gás em sólido deve ser molezinha para ele. E olha que massa, a magia é absorvida da sua dimensão através desses cristais grandões dos injetores. Assim como as gems fazem, só que através de uma máquina. Essa magia passa pelo sistema do injetor e sai no seu estado sólido até encontrar a gem no estado base. Por exemplo, um ametista comum, sei lá, sem poder nenhum, que estaria dentro de um buraco, Seria fundida a magia no estado pastoso. E com isso, a ametista ganharia poderes. Óbvio que deve ter toda uma ciência por trás disso, Mas se analisarmos bem, isso faz muito sentido e lembra bastante o sistema de um útero. A ametista comum, sem poder nenhum, no caso o minério normal que a gente encontra em museus e tal, Seria o útero. E a magia no estado sólido seria os espermatozóides. Até podemos colocar a terra como o corpo da mãe, Pois o bebê precisa de energias da mãe para ser formado, Assim como as gems que sugam os nutrientes do planeta para ser completada. Então olha só, a gem tá lá no buraquinho tal, a gem normal, Então os injetores vêm e colocam magia lá, E a magia vai até a pedra e se funde, Coloca no poder nessa pedra. E assim que funciona o nascimento de uma gem, através dos jardins de infância. Mas, e as primeiras gems? Tipo, se precisamos de alguma máquina para acessar a dimensão da magia, Como que as primeiras gems foram geradas se não existiam essas máquinas? Bom, vamos lá. O que nós sabemos até agora? Primeiro que teoricamente Homeworld foi o primeiro planeta a possuir gems, Sabemos também que a diamante branca foi a primeira diamante a teoricamente comandar Homeworld, E de acordo com nossa teoria, As gems devem ser expostas a magia para terem vida. Hum, vamos lá, bora pra historinha. Depois do universo existir, vários elementos foram criados, E com o tempo foram formando vários planetas, estrelas e tudo mais. Mas, e o que aconteceu com o centro da explosão? Mano, lá tá a chave, vocês vão ver. Lá foi formada uma fenda conectando as duas dimensões, A dimensão da magia e a dimensão onde estiver no universo normal, Onde todo mundo vive e tal. Seria como o buraco da maçaneta em uma porta. E por causa dessa fenda, a magia começou a vazar para o nosso universo, Pelo menos até essa cicatriz do espaço-tempo se fechar. E próximo a essa fenda, existia uma estrela relativamente grande. Grande a ponto de existir grafidade ao redor dela. Então, outros planetas menores começaram a ser atraídos por ela, E acabaram criando uma órbita. Seria como o nosso sistema solar, Com estrela no centro e planetas em volta dela. E por causa dessa órbita, A magia começou a ser atraída por essa estrela, Que eu batizei carinhosamente de A Semente. Depois de milhões de anos, Essa estrela não conseguiu mais absorver, E isso entre muitas aspas, Os elementos que a mantinham viva. Ou seja, ela estava à beira de sua morte. Mas, antes de sua morte, O milagre acontece. A magia começou a entrar dentro da estrela, Fazendo ela ter vários anos de vida. Mas, antes de continuarmos, Eu temos que concordar uma coisa. Dependendo do elemento, Ou no caso a pedra preciosa, Que a magia é exposta, Ela ganha diferentes habilidades. Por exemplo, Uma pérola, Que foi exposta à magia, Consegue projetar hologramas. Mas, já se essa mesma magia, Fosse exposta a uma safira, Ela não conseguiria fazer hologramas. Pelo menos não deveria. Mas, por ser uma safira, E não uma pérola, Ela vai ganhar habilidades diferentes, Que no caso é ver o futuro. Ou seja, Dependendo do material, Que a magia é injetada, Esse material vai se comportar, De jeitos diferentes. E essa descoberta, De diferentes elementos, Expostos à magia, Foi o primeiro avanço, Para a tecnologia de Homeworld. Aprender o que cada elemento, Mineral, Metal, Sofre ao ser exposto à magia. Sei lá, Vai que os portais, Que as DMs usam, É feito de um metal, E esse metal, Ao ser exposto à magia, Ganha o poder de teleportar, E se conectar, E tal. Óbvio que é muito mais complexo, Que isso. Mas, Pensando nisso, Talvez dependa também, De quanto a magia é injetada, Ou então, Dos materiais e elementos, Que estão presentes na fusão. Isso, Até a Peridote fala, Nos novos episódios, Sobre um ferro, Que, Deixar a DM, Com o cabelo de coracolado, Enfim. Isso significa, Que a estrela, Que absorveu a magia, Deve ter ganhado, Algum poder específico, Certo? Outra coisa, Que eu quero que vocês considerem, É que a DM, Já nasce como um ser inteligente, Com sentimentos, Pensamentos, E lógicas. Assim como a Ru Tilo, Fala no episódio, Of Colors. E como ela deve ser de Homeworld, Ela provavelmente, Foi uma das primeiras DMs. Mas enfim, Se a semente, Que é aquela estrela, Foi exposta a magia, Ela consequentemente, Conseguiu pensar. Mas, A semente estava sozinha no universo, Não tinha ninguém, Para compartilhar seus sentimentos, E seus pensamentos e tals. Então, Depois de muitos anos, A semente observou, Que alguma coisa estava acontecendo, Na superfície do seu planeta, Mais próximo. Uma pedra, Estava brilhando, Estava querendo se transformar. Seria algo como, A sentíbula querendo se reformular, Ou então as fusões forçadas. Depois de anos observando, E daquela pedra, Ser exposta a magia, Que estava sendo emitida pela estrela, A semente percebeu, Que daquela pedra, Surgiu um ser. Um ser que era consciente, Assim como ela. E assim, Surgindo a primeira DM. Não importa quem era essa DM agora, Vamos guardar para depois, Outro vídeo. Então, Finalmente, A semente tinha alguém para conversar, Alguém para compartilhar, Seus sentimentos. E depois de muito tempo, Se conhecendo, A semente toma uma decisão. Irei usar toda a magia que me recha, Para criar outras como você. Então, A semente resolve gastar todas as suas forças, Para expandir. E houve um incrível evento, Que eu nomeei carinhosamente, De O Eden. E a magia da semente, Se espalhou pelos planetas, Que a orbitavam. E assim surgiram as primeiras Gems. Mano, Que história louca né? Mas, Faz bastante sentido, E resolve muito o problema nosso. Esse vídeo deve ter ficado, Bem grande, E bem complicado, Para você entender. Mas, Espero que tenha valido a pena, Porque demorou 3 meses, Para montar essa teoria. Mas, Lembrando daquela história, Lá do começo do vídeo, Que eu tinha teorias incompletas, E tal. Pois é, Com essa teoria, De exposição a magia, Com determinados elementos, Todas elas foram completadas. Ou seja, Muito conteúdo para vocês né? Mano, Espero que vocês tenham gostado, E se você gostou, Não esqueça de deixar aquele like, Que isso me ajuda muito. E mano, Se você conhece alguém, Que é fã, De Steve Brown e Veste, Que gostam de teorias bem complexas, Assim como eu, Você vai me ajudar muito, Compartilhando esse vídeo com ela. Ou então, Faz o seguinte, Compartilha esse vídeo lá, No Minasiu, E marca a tag, Teorias. Você vai me ajudar bastante, Cara, É sério mesmo. Baixe o aplicativo, Faz uma conta lá, Resolve o meu quiz, E compartilha esse vídeo lá. E se você ainda está assistindo o vídeo até aqui, E não se inscreveu no canal, Mano, Corre logo e se inscreve. Só tem teoria bolada, Aqui no canal. Galera, Eu vou ficando com o vídeo por aqui, Um forte abraço a todos, E até o próximo vídeo. Tchau!